Os bons resultados não param por aí. A estimativa de crescimento da economia em 2,5% este ano. Eu converso agora sobre este assunto com a Elisa Coral do Observatório Fiesc. Olá Elisa, uma boa noite. Boa noite Tatiana. Bem, ao que tudo indica, estamos começando a voltar a crescer de fato, é isso? É isso. Nós tivemos nos últimos anos uma retomada muito fraca do crescimento. Nós tivemos uma recessão e agora a gente está voltando a crescer. Em 2019, nós já tivemos um ano com bastante otimismo no início, mas isso acabou não se concretizando em função das incertezas, da demora na reforma. E o segundo semestre do ano passado não foi tão bom quanto se esperava. Mesmo assim, a economia catarinense cresceu acima da média brasileira. Nós crescemos aqui 2,5% enquanto o Brasil cresceu 0,9%, 1%. Se a gente for falar só de indústria, por exemplo, a indústria cresceu 2,2% enquanto que a indústria no Brasil não teve crescimento praticamente. Então, a gente tem aí uma perspectiva muito boa agora para 2020. É como a senhora mesmo falou. Todo início de ano a gente tem uma expectativa boa e em alguns momentos ela não se concretiza ou ela passa, né? Ela supera essa expectativa. A senhora falou que Santa Catarina vem diferente. O que está acontecendo esse ano? Quais são os fatores que estão de fato que a gente pode sim vislumbrar um crescimento mais concreto? Bom, nós tivemos em 2019 um crescimento bastante forte no final do ano no setor de proteína animal. Por quê? Em função da gripe suína. Lá fora, então, aumentaram as exportações. Mas nós também não podemos esquecer esse ano que temos o coronavírus. E nós não sabemos os efeitos que o coronavírus vai ter sobre a nossa economia. Mas, por exemplo, nós importamos... A China é o país que Santa Catarina mais importa. E nós importamos componentes elétricos. E o Brasil inteiro já está sendo afetado em função do coronavírus. Mas, as exportações de proteína animal devem ser positivas, aumentar. A construção civil também teve uma retomada bastante grande em 2019. E tem uma perspectiva boa agora para 2020. Então, nós estamos otimistas. Mas vai depender dos fatores externos que podem afetar a nossa economia. A economia, ela também gira muito em torno desse certo otimismo, como a senhora falou, dos empresários. Quando eles começam a investir. É um momento bom? Você sente essa reação? Sim. Nós fazemos uma pesquisa da intenção de investimento e da confiança do empresário. Todos os meses a gente faz. E a gente notou em 2019 um otimismo grande que se manteve, apesar das incertezas. Sempre que tem incerteza, o empresário bota o pé no freio. Ele fica esperando para ver o que vai acontecer. Mas, nós temos notícias de grandes investimentos de empresas que serão feitos em Santa Catarina. E o índice de confiança está alto. E assim como a intenção de investimento, ela é positiva para 2020. Quem não é empresário, o trabalhador fica aguardando o momento dessa recuperação para criar novos postos de trabalho. Isso deve acontecer também? Santa Catarina foi o estado que mais gerou postos de trabalho na indústria. Ficou em primeiro lugar em 2019. Então, se as expectativas se concretizarem, se os empresários investirem, nós vamos ter continuidade do crescimento da geração de empregos. Onde somos mais fortes? Onde o observatório nota esse ponto? Porque o segredo de Santa Catarina, o diferencial dele é justamente ele não tem um único canal. A indústria é muito diversificada. Sim. Mas temos um ponto forte, né? O que está para mais crescer? Onde a gente pode direcionar? Nós somos muito fortes em motores elétricos. Nós temos aqui uma empresa gigante, que exporta muito e que é bastante forte. Nós fizemos um estudo no observatório, onde vimos a relevância dos setores para Santa Catarina e comparado com o Brasil, assim como a produtividade. E também classificamos esses setores se eles são de referência global, se eles são de referência nacional ou regional, local. E nós temos em Santa Catarina, considerando esses critérios que nós adotamos para fazer esse recorte, nós temos três setores que são muito fortes, que é a proteína animal, suínos e aves. Nós temos móveis em madeira e nós temos motores elétricos, o setor elétrico, o setor de energia, energia é muito forte em Santa Catarina. E nós temos outros destaques, por exemplo, Santa Catarina é um ecossistema de inovação muito forte. Nós temos cerca de 1.200 startups aqui. Nós temos talentos muito bons, nós temos uma força de trabalho muito grande. E isso nos dá um diferencial em relação a outros estados. Em momentos de crise, é comum o empresário acabar investindo na exportação e a gente cresceu também nesses índices. Agora o mercado interno melhorando, será que isso também pode ser um bom sinal para os investidores, para os empresários? O Brasil sempre foi um mercado muito bom, tanto que as empresas estrangeiras elas vêm em função do mercado que nós temos aqui. Então, muitos empresários, eles preferem investir no mercado interno primeiro, que eles conhecem as condições. E uma vez que eles estão indo bem, eles então começam a exportar também. Mas a gente entende que o nosso empresário precisa ser cada vez mais global. Nós precisamos trabalhar com a economia, com o mundo e não apenas pensar no mercado nacional. Mas isso depende também das oportunidades, de acordo com o tempo e com o mercado. Todo esse problema, a China domina muitos desses mercados, tanto da importação como exportação. Ela estando com problemas, a gente tem onde crescer vislumbrando outros países? Temos e devemos. Hoje a gente está vendo uma guerra comercial entre China e Estados Unidos e isso está afetando todos os países. Por exemplo, a China é o país que é o nosso primeiro país de exportação, assim como de importação. Então, a relação comercial Santa Catarina-China é muito forte, mas nós temos outros países que nós podemos também exportar e aproveitar as oportunidades. Por exemplo, a própria América do Sul, Europa, reforçar a relação com Estados Unidos, a África, tem muitas oportunidades. Ok, então as perspectivas são as melhores. As perspectivas são as melhores e como nós temos feito nos últimos anos, a gente precisa trabalhar cada vez mais para qualificar as pessoas, para aumentar a nossa produtividade, para aumentar a nossa taxa de industrialização, para aumentar a nossa capacidade de inovação que nós temos. Ok, muito obrigada. Boa noite, obrigada pela presença aqui no Jornal do Continente. Prazer de estar aqui. E que concretize esses resultados positivos. O Observatório da Indústria vai acompanhar. Nós também. O Observatório da Indústria vai acompanhar.